Libere, por gentileza Libere o spawn das criaturas Alienígenas em cima da lua A whitelist está off Entrem, senhores Ok, senhores, podemos dar início? Pode fechar a whitelist? Já está entrando Nossa, tem entrado muita gente em um minuto, meu Deus do céu Dá o whitelist on Ninguém entra mais, hein? Vem aqui embaixo, vem aqui na lua Vem aqui propriamente na lua, por gentileza Envio, calma aí, calma aí Vai ser o seguinte Stick do Porquinho BR, pronto E agora vai ser o seguinte, vamos colocar alguns sticks aqui nesse baú Tá aí, alguns sticks A lua é pequena demais pra muita gente Esses caras já estão se comprimindo em apenas um solo Vamos, vamos, vamos abrir, vamos abrir Quer abrir? Eu vou abrir no lugar de safadeza, no lugar que ninguém estava esperando Ninguém estava esperando, no lugar que ninguém esperava No lugar Eles morrem de queda, seu esquisito A gravidade é uma mentira, pessoal Eita, é verdade, está chovendo, gente, está chovendo, gente Mas aí se você cair no baú, ninguém vai morrer, não é verdade? Quer ver? Ó, 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 por um bloco, ó, por um bloco Quem cair aqui vai ficar vivo, quer ver, quer ver, quer ver? Ninguém está... Aí, ó, viu? Viu? Eu falei Não, claro que não, mano É Aí, ó É Acho que... Ok, 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 quem cair aqui fica vivo Ok, ok, também não fica Ainda não, ainda não Ó, quem cair fica vivo, tá vivo Agora foi, agora foi Só que os caras vão cair e depois vão morrer Olha lá, olha lá, tem um carinho O cara é gênio, o cara é um gênio Então, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia Água na lua, água na lua Meu Deus, meu Deus, meu Deus E agora eu quero ver Meu Deus, vai espalhar todo o mapa inteiro Quem é que vai ter... Peguem seus sticks E aqui começou E agora eu quero ver quem é que vai ficar na lua E se ninguém vai ficar vivo Quem ficou na lua, ó Quem ficou na bordinha, pode macetar na porrada Pode macetar na porrada quem fica na bordinha Ó, e já tem gente aqui E já tem gente aqui Eu tenho muito bom que morreu ali, ó Por favor, por favor, Redzimber A gente não pode estar na lua sem jump boost, né? A gravidade Ah, tá, ok Lamentável a nossa lua, lamentável, por gentileza Da Justin Booster 3 Justin Booster Olha esse cara Meu amigo Nossa, nossa É da água Sofrimento, sofrimento Será que esse homem merece? Será que... Não, tem uma galera aqui já Não, já tá bom, já tá bom A gente já viu quem tá vivo, quem tá morrendo Tá, o que eu faço? Ó, então vai ser o seguinte A partir de agora Eu não quero ver ninguém se mexendo E quem estiver se mexendo Vai sucumbir Então, ó 10, 9, 2, 1 Valendo Quem se mexer, pode matar Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa Ó, ó Outro aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui Tá, ok Calma, calma Opa Opa Eu vi esse cara aqui bater Eu vi esse cara aqui bater Eu vi Ele bateu, ele bateu mesmo Ele bateu, ele bateu, ele bateu Cara, eu acho que eles estão bem tranquilos, hein Ninguém tá mexendo Parece que sim Parece que sim Opa 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 Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Nada escapa dos olhos de porquim BR Nada Absolutamente nada Oh, e esse cara aqui O cara parou de cabeça pra baixo Esse cara aqui é bom Esse cara é bom Esse cara é muito bom O L tá aqui Eu gostei do L E o Shrek da Katz Que também é muito bom Eu achei isso muito bom Muito bom Ó, agora que já tá tudo na lua Podem voltar Podem voltar Pode andar Pode voltar Pode voltar Pode voltar Pode voltar Aí, ó Todo mundo voltando Todo mundo voltando Alegria Vocês estão na lua, amigos Vocês estão na lua Bom, já que tá todo mundo safe agora A gente precisa eliminar mais pessoas, cara Barra give Todo mundo vai receber 64 concretos azuis E aí vai ter um ponto muito interessante Vamos agora dar uma espada de diamante pra todo mundo Agora, vamos tirar do Pissifo e deixar no hard E senhores, fiquem vivos Apenas isso Fiquem vivos Fiquem vivos E é isso É basicamente isso Meu amigo Meu amigo O que que tá acontecendo aqui, cara? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tem um cara que não tem como saber como que ele chegou lá Mas ele chegou... Quê? Olha esse cara aqui, velho O cara é incrível Ué, pera Ele tá dentro... Ele nunca saiu da... Ele nunca saiu do negócio O moleque nunca saiu Ele burlou Meu amigo Ele é um gênio Eu não tinha visto esse cara Esse homem é um gênio Ele burlou completamente o sistema, cara Nossa, tá tudo morrendo agora Nossa, F, F, pessoal da Lua F, F completamente, cara F completamente Os caras tão fazendo parece que um tratado de paz Tá todo mundo com medo de se bater aqui Sim, 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 exatamente Gostei disso Foi interessante Agora é o seguinte, senhores Primeiramente Os senhores, a partir de agora Devem entrar na Lua Só que não devem quebrar Vocês devem entrar pela porta Tá aqui Quem quiser entrar na Lua Agora a partir de... Quem entra pela porta Os senhores, a partir de agora Ó, vai ter água aqui na Lua Vai ter água aqui na Lua Podem sair Podem descer de seus lugares Entrem na Lua Pela porta que tem nela Nossa, o cara morreu de queda aqui F Nossa Eita Tá explodindo o bicho F Nossa, que Deus o tenha Entrem na Lua A Lua acabou de ser aberta aqui Aberta, Lua aberta, Lua aberta O povo já está entrando na Lua E quem não entrou na Lua vai ripar Porco, denúncia O quê? Roubaram a porta O quê? O quê? O quê? A gente vai ter que resolver isso de um jeito meio medieval, cara A gente vai ter que... Se ninguém dropar a porta A gente vai fazer vocês dropar a porta à força, cara E não vai ser divertido Cadê a porta da Lua? Cadê a porta da Lua? E vai ser um por um E vai ser um... Aqui! Quem dropou? Quem dropou? Quem foi que dropou? Quem dropou? Aqui, ó Dropa aí, por gentileza Não, foi o azulzinho Quem foi que dropou mesmo? Acho que foi o Rafael Acho que foi o Rafael Está chovendo na Lua Quem entrou Entrou Quem não entrou Está trancada A partir de agora A Lua está fechada É a partir de agora O quê? O que é isso? É o L Meu amigo, ele é um gênio É um gênio Olha, o que que ele... Eu quero saber o que ele vai fazer Porque eu estou muito curioso Onde é que ele vai chegar? Ele vai querer ser explodido por um Creeper? O que que ele vai fazer? Ninguém mandou ele fazer nada Ele só está vindo Ele está louco Ele está louco Ele está louco Ele veio para a Lua O que? O que é isso? Meu amigo, o maluco está louco O maluco está louco Acho que ele fez a pior decisão Meu amigo Que decisão? Que decisão? Que decisão? Meu amigo A pior decisão da vida dele Meu amigo Não, meu amigo Meu amigo Ninguém pediu para ele fazer isso Ninguém Ele simplesmente veio Cara, ele é o L Agora a brincadeira vai começar de verdade Porque aqui, meus amigos Por gentileza A Lua está oca Bota... Deixa a Lua um pouco mais redondinha Bota mais bloco Bota mais bloco Bota mais bloco Agora vai ser o seguinte Podem andar Podem andar Andem por todos os lugares Andem Fiquem tranquilos Fiquem tranquilos Só que a gente vai fazer uma coisa 1, 2, 3, 4, 5 pessoas Sentem no minecart A partir de agora Quem será que vai ficar de fora Do danço das cadeiras de Porquim BR? Quem será que vai ficar de fora? Eu acho que é o Bernardo Eu acho que é o Bernardo Eu acho que é o Bernardo Eu acredito que é o Bernardo Tem outro chegando aqui O que é isso? O cara estava lá embaixo O que é isso? O cara estava lá embaixo O que é isso? É o guerreiro É o guerreiro Ele arrombou a lua Pode vir Pode vir Pode entrar Vem, vem, vem Pode entrar Ou será que era mentira? Era tudo falso Era tudo falso Era tudo falso Olha o cara comprando O cara comprando com itens O cara comprando com itens O cara comprando com itens Então sabe o que a gente vai fazer? A gente vai ver O nível de corrupção das pessoas Será que elas não são Será que ele Ó, o cara Deu seus pães Para ele E ele continua sentado O que será que vai acontecer? Vamos ver Vamos ver nos pôrmos de Dodds Então vai ser o seguinte Aqui, senhores Vai ter um full diamante Vamos ver Vamos ver quem vai pegar Vamos ver quem vai pegar Será que eles vão ir lá pegar? Será que eles vão ir lá pegar? Não sabemos Tem um full diamante Tem um full diamante Ó, vou apontar pra lá Vou apontar pra lá Vou apontar pra lá Ó, tem um full diamante O Bernardo não tem nada a perder O Bernardo não tem nada a perder Ele pode Ele pode Ele pode Ele pode ir lá pegar Na verdade ele deveria Ele pode lurar o bicho pra lá Vai morrer, hein? Irmão, recomendo o Bernardo Caramba, o Bernardo caiu Barra TP, Bernardo Ele merece, ele merece Barra TP, Bernardo Eu fui quicado Eu peguei o Benedito Que isso? É o John Wick Ele entrou de penetra errado Agora ele vai ficar aqui Barra TP, Bernardo Ninguém mandou ter o nick próximo do Bernardo Pronto A partir de agora Existem aqui os bagulhos aí, beleza? Só que aí que tá um ponto Os senhores devem fazer com que ele saia do minecart Pra vocês entrarem E aí, o que que tem? Nossa, vai morrer E agora o que vai acontecer? Ele vai ter que morrer Será que vai sentar? Quem será que vai sentar? Aí o Benedito sentou Só que aí que tá o ponto Se ninguém matar ele Se ninguém matar ele Ele vai continuar matando gente Será que alguém vai pegar? Será que alguém vai pegar o lugar dele? Ah, o Benedito morreu O Benedito morreu E agora sobrou para Bernardo Mine Agora sobrou Meu Deus Sobrou para ele Sobrou para ele Sobrou para ele Se ninguém fazer nada Ele pode pegar Será que vai pegar? Agora ele tem que ser esperto Ele tem que ser esperto Toma de Dream Vira o Dream Vira o Dream Pega a espada Pega a espada Mata o esqueleto E senta E agora nós temos Bernardo Mine Rafael Bizarro 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 IKVSJ E agora meus amigos Saiam dos seus minecarts Saiam dos minecarts Saiam dos minecarts Vocês permanecem aqui Saiam dos minecarts Fiquem tranquilos amigos Fiquem tranquilos E agora a brincadeira vai começar de verdade Barra de Fibud Dê por gentileza Um pack de bloco Para todas as pessoas É... Todos Qualquer bloco? Qualquer bloco Qualquer bloco Pode ser de terra Pode ser de terra Pode ser de terra Dos caras Vai ser o seguinte Bernardo Mine Se você matar Você a partir de agora Está sendo eliminado Mas Quem você eliminar do jogo Quem você matar Será eliminado no seu lugar Você tem a partir de agora Um minuto Para isso E quem você matar Vai ficar safe Então a partir de agora Dez Nove Sete Quatro Três Dois Eu fui para o um Desculpa Dois Um Pode ir Bernardo Mine Está correndo atrás Insanecidamente atrás dos homens Eles estão indo somente para trás Meu amigo Bernardo Mine Meu amigo Bernardo Mine Meu amigo O que vai acontecer? Meu Deus O que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu não sei Opa O que? O que? Meu amigo Que jogada O Rafael é um homem É um homem slime É um homem slime Que jogada Que jogada meus amigos E os três estão Será que eles vão trabalhar em equipe? Será que o Rafael vai dar o tapa? Do cara que está lá em cima? Será que ele Será? Será? O que será que vai acontecer? Será que vai acontecer safadeza? Meu amigo Nossa Bernardo Mine Meu amigo Bernardo Mine É ruim hein Bernardo Mine Meu amigo Bernardo Mine Meu amigo Bernardo Mine E o povo clama por liberdade O povo clama por liberdade Meu amigo Meu amigo Falta pouco Falta pouco 20 segundos Bernardo Mine Tem que matar Uma pessoa Nos próximos 20 segundos Se não O bicho vai pegar Bernardo Mine O que será que vai acontecer? Acabou o bloco dele O que será que vai acontecer? Ele tem que pegar bloco Meu amigo Bernardo Mine Meu amigo 10 segundos Sabe? Muito obrigado Ica E agora Meu amigo O que será que vai acontecer? Mas eu lamento Bernardo Mine Infelizmente Para 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 O seu tempo acabou Bernardo Mine Bernardo O seu tempo acabou O seu tempo acabou Vem aqui Bernardo Bernardo Mine Eu lamento Eu lamento muito Mas infelizmente O seu tempo acabou Não 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 faz isso É só um jogo Bernardo Bernardo É só um jogo Não faz isso Não faz isso Não faz isso É só um jogo É só um jogo É só um jogo Não faz uma coisa dessa não Bernardo 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 Não faz uma coisa dessa não Pelo amor de Deus Bernardo Mine É só um jogo Bernardo Mine É só um jogo Meu amor Meu amor O que eu chamei Vazou 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 Bernardo Mine Amor da minha vida, o que será isso? Rafael, Rafael, estou oferecendo pão Rafael, estou oferecendo pão para o Bernardo O que? O que? Meu amigo Ele ofereceu pão Meu amigo, Rafael Ele veio para oferecer o pão Ofereça mais o pão Vai lá, oferece o pão Calma aí, Bred Não 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 Ah, velho Bernardo Mine Bernardo Mine foi um homem Não sei nem como continuar isso aqui, velho Eu também não Eu vou colocar uma busca na live Que eu acho isso da minha importância Pronto Por gentileza, senhores, venham aqui Peguem suas flores Porque uma coisa triste aconteceu no dia de hoje Ele adorava pão Com licença, com licença, alô Com licença, alô, teste Alô, aqui atrás, aqui atrás Primeiramente, eu gostaria Tire o Bernardo do inferno O povo clama Tire o Bernardo do inferno Senhores É com muito pesar Que eu Registro hoje A morte De Bernardo Mine O povo Aldeão, por favor Respeita, Aldeão Respeita, Aldeão Por gentileza Por gentileza Meus amigos E agora o que nós iremos fazer a partir de agora Funcionará do seguinte modo TTP nos três aqui Por gentileza Por obsequio Por obsequio Não construam aqui Não construam Quebra a construção dele Algo terrível Vai acontecer agora Daqui Vai sair somente um vivo Quem morrer por último Ganha o jogo Pode ser, pode ser, pode ser Aí começou Aí começou Aí começou Aí começou Quem fica vivo por último Ganha E é basicamente isso E vamos ver o que vai acontecer aqui E continua vivo E continua vivo E continua vivo Mas o pessoal voltou O pessoal voltou Meu amigo Eles pegaram os blocos e voltaram Meus amigos E aqui E Rafael está aqui O povo está voltando E o povo está voltando com raiva O povo saiu do inferno E está morrendo de raiva Estão trocando porrada O povo quer sentar a porrada em todo mundo O que? O Steve preto O que? Olha o que é isso Olha o que é isso O que? O que? O que? O Rafael está tranquilo Meus amigos O homem está tranquilo Quem será que vai ficar vivo? Vai chegar E vai doer Eita F, Kvezinho F Eu senti Não Nossa, é que é na água Meu amigo O que é isso? Meu amigo O que é isso? Eu vou agora Enquanto isso o Rafael jogou outro O Bizarinho morreu O Bizarinho morreu de queda Olha o chat Olha o chat O Bizarinho morreu de queda Vem cavê Vai cavê Espera um pouco Vem cavê Vem cavê Pronto Esses são que estiques? Estão que estiques? Estão, estão Espera, espera Então começa logo Então começa a bosta Então começa a bosta Então começa a bosta Então começa Então vai Então vai Vem cavê Ele ficou vivo Ele ficou vivo Voltamos do zero Meu amigo Bota ele aqui de novo Ele vai caçar Rafael vai caçar O Rafael vai caçar O Rafael vai caçar O Rafael quer a treta O Rafael quer a treta Ele quer a treta Ele quer a treta O que será que vai acontecer? Tá louco Ele tá perseguindo Perseguição E o Rafael como ele vem Olha como ele vem O que é isso? F FKVzinho 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 FKV 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 Acabou 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 Rafael K A vitória é doce A vitória é doce Meu amigo Rafael Oito Meu amigo Esse homem Não, não, não GG no chat Esse homem É o grande Vencedor A vitória é doce